Você pode usar a palavra beautiful, pretty, ok? É o substantivo, você não precisa ficar só na palavra beautiful. Você pode ir pra pretty, por exemplo, ok? Yo, what's up, everybody? It's your way back here, Lucas, trazendo mais uma dica de inglês aí pra vocês hoje. E eu quero continuar com a minha série de análise e reações de famosos brasileiros falando em inglês. E eu recebi alguns comentários falando sobre sotaque. E antes da gente continuar, já quero deixar bem claro que sotaque não é importante, pessoal. Sotaque não é importante, não é o que te determina a fluência, ok? Sotaque todos nós temos. Todos nós temos sotaque. Você tem, eu tenho. Os nativos também têm, porque varia sotaque de região pra região. E varia sotaque de país pra país, de continente pra continente, ok? Então, o inglês falado na Escócia é totalmente diferente do inglês falado na Austrália, que é diferente do inglês falado lá no Canadá, por exemplo. O inglês da Nova Zelândia e da Austrália são parecidos, mas o sotaque dá pra ser discernido, de um pro outro, ok? Sem contar as diferenças culturais que eles detestam que haja comparações, ok? Apesar de estarem no mesmo continente ali. Então, o sotaque não é importante. O importante é saber falar inglês conciso, corretamente, ok? Pausado, de forma que as pessoas entendam, porque muitas vezes a gente se desespera e começa a falar rápido, falar rápido, achando que tá fluente, e na verdade você tá pronunciando as palavras tudo errado e o pessoal nem te entende, ok? Então, não é a velocidade que você fala que determina que você é fluente, nem o seu sotaque. O que determina é a pronúncia correta das palavras, beleza? E nesses vídeos eu tenho trazido pra vocês a entrevista que eles deram e eu faço os meus comentários sobre se eu consigo compreender o que eles estão falando, se o pessoal também lá que tá ouvindo a conversa consegue compreender naturalmente ou há uma dificuldade. E se eu notar qualquer coisa, eu faço os comentários e a gente vai aprendendo junto, ok? E é legal pra praticar o listening também, beleza? E hoje eu quero assistir a entrevista que Alice Braga deu pro KTLA 5 News, ok? Provavelmente eles vão chamar ela de Alice, Alice. Tem muita discussão se nome muda, nome não muda em inglês. Na verdade o seu nome nunca vai mudar, porém, o sotaque vai fazer com que as pessoas pronunciam o seu nome de uma forma diferente, ok? Então, por exemplo, Alice, no sotaque deles, no sotaque de um nativo ele não vai falar Alice, ele vai chamar de Alice. A primeira coisa que vai vir na mente dele é Alice. Ela pode falar pra ele que ela prefere ser chamada de Alice, se for o caso, ok? E assim vai de nome pra nome. Por exemplo, se eles verem o nome Davi, a primeira coisa que eles vão ler é Dave, ok? E assim vai. E eu quero ver o inglês da Alice Braga. Ela é uma atriz muito grande também, assim como o Rodrigo Santoro, que a gente viu na semana passada. Ela também é uma atriz muito grande e explodiu lá fora. A última série que eu acho que ela fez é a Queen of the South. Eu não assisti. Mas, de qualquer forma, vamos pra entrevista. Primeira coisa, esse programa é passado em LA. Então, esse é o sotaque de Los Angeles, ok? Eu gosto, mas eu não uso o sotaque de Los Angeles, ok? Tipo, como no vertical. Uau. Uau. Ela tem agora até o sotaque vertical, ok? Vertical, que é vertical. Eu não sei como fazer isso. O placement é tudo. O placement é tudo. Você acha que ele ela escolheu em parte por causa da forma dela? Eu acho que isso é definitivamente algo que eles deveriam ter em consideração quando eles estão tomando o nome. Isso é algo que eles deveriam ter em consideração. Então, ela tem falado com velocidade mais rápida. Ela tá falando conciso. O pessoal tá entendendo ela. Então, até agora, meu, ela é fluente. Muito fluente. Muito bom o inglês dela. Como é que eles olham em uma hat? Como uma jovem que cresceu no Brasil, e, por exemplo, essa reina do sul, enorme no USA, que eu vou falar em um minuto. O seu pai era um diretor de televisão. Vamos começar a falar do Brasil agora. Vamos ver os misconceptions, a gente poderia chamar, né? Que os americanos têm da gente. Que são os estereótipos, né? Que o pessoal tem de brasileiro. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Então, você mudou por estúdios assim? Totalmente. Quando eu comecei, eu pensei, oh meu Deus, isso é como minha idade. Porque ele era um diretor de televisão. Então, ele sempre estava em um booth, dirigindo, e vocês estão ouvindo. Sim, 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 sim. E eu estava apenas correndo. Você disse que era como o Larry King. Então, por enquanto, assim, o inglês dela é muito bom. Joe, no Brasil. Sim, ele foi. Foi uma entrevista de um a um a um. Então, ele não foi tão divertido, porque a gente tinha muitas pessoas no site. Ele era apenas duas pessoas. Os nossos diretor são as pessoas mais malas. Você era apenas duas pessoas. Geralmente, a gente não fala você era apenas duas pessoas. A gente deveria falar there were only two people. There were. Não it was, ok? Porque havia duas pessoas, ok? Eu entendi o que ela quis dizer. Mas a gente geralmente usa o there is, there are, para falar que há pessoas em um local, em um determinado local. Então, no estúdio, por exemplo. There are ou there were, porque é no plural, né? There were two people. Vamos ver de novo o que ela falou. Like a lot of people on set, it was just two people. Like a lot of people on set. Like a lot of people on set. It was two people. No, there was. There were. There were. There were. Just running around. You said it was like the Larry King type show in Brazil. Yeah, it was. It was a one-on-one interview. So, it wasn't as much fun, because it was like a lot of people on set, it was just two people. Our directors are the meanest people in the whole time. He's probably saying a lot of things in your ear right now. I love it. They get very mad when we ever suggest, oh, put this on. They're like, no! All right, let's talk about you're so nice in real life. But your character is tough, right? My character, yeah. She's just very, very tough woman. Very strong, very powerful, very scary sometimes. Ela consegue usar bastante substantivos em inglês, o que é bastante importante e ajuda na sua fluência. Então, por exemplo, você pode usar a palavra beautiful, pretty, ok? É o substantivo, você não precisa ficar só na palavra beautiful. Você pode ir pra pretty, por exemplo, ok? E tem muitos outros exemplos também. In a good way. Ok. This show had a terrific run in Spanish on Telemundo. Yeah, exactly. And then the decision to do it again, effectively in English, did they show it to you? Or how did this all come out? No, I knew it because it was based on a book, Queen of the South, by Arturo Perez Erepte. And then when they decided to do the show, I kind of... Começou. Então, pelo que eu tô entendendo aqui, essa série, ela era originalmente em espanhol. Os americanos acham que a gente fala espanhol. Não é culpa deles, eu entendo. Por exemplo, se te perguntarem que língua falar na Malásia, talvez você não saiba. Então, qual é a cultura da Malásia e outras coisas, talvez você não saiba. Então, a gente não pode culpar outras pessoas. Mas é assim que começam as misconceptions. Eu gosto do inglês dela. Eu não sei se glamourous é a palavra correta, porque as pessoas estão morrendo. Todo o tempo, sim. Mas é? É. Eu acho que é o tipo de coisa que... Is it? It is. Lembra, todas as vezes que a gente pergunta... Todas as vezes que a gente pergunta com o verbo... Com o verbo modal, o verbo auxiliar, você tem que responder com este verbo. Por exemplo, usando o verbo to be, responder com o verbo to be. Perguntando com does, você responde com does. Will, will. Would, would. Então, por exemplo, would you care for a drink? Você gostaria de um drink? Yes, I would. People always ask me, why do you think... The audience loves this type of show? And I think because it's not on a daily basis. It's not like our normal life. It's like... Thank goodness. Thank goodness. Exactly. Thank goodness is not our normal life. But it is that kind of thing of action and stuff like that. So it is, in a way, for the audience, like a rollercoaster. Yeah. And then you wear the... I mean, now... Because now you're into the money, and you've got the houses and the clothes. Exactly. So it does show a side of it that is a different side that we don't see like on a daily basis. É uma palavra bem legal também pra você utilizar. Ela repetiu algumas vezes ali, né? Daily base, que é no nosso dia a dia. Você pode falar nosso day by day também, on our daily basis. Ok? É bem legal. É uma palavra que te ajuda muito a explicar o que tá acontecendo, ok? E até agora, o que você tem achado do inglês dela? Deixa aí nos comentários a parte pra eu saber também. É uma palavra que te ajuda. Então, galera, essa foi a entrevista que a Liz Braga deu pro KTLA 5. Sinceramente, eu achei o inglês dela muito bom. Eu gostei muito da forma que ela se expressa. Ela compreendeu tudo o que eles falaram. Eles compreenderam tudo o que ela falou. Então, houve uma comunicação sem problema algum. Ela fala um pouco rápido até pra uma não nativa. Eu entendo... assim... O falar rápido não necessariamente fala rápido. Ela é bem natural se expressando, ok? Então, ela fala sem problema nenhum. Ela se sente muito confortável com o idioma. Não é aquela coisa forçada que você vê que a pessoa tá pensando pra falar, entendeu? Ela já consegue se sentir bem confortável com o idioma. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser aprender inglês comigo, eu desenvolvi um mini curso de inglês gratuito. Eu vou deixar o link aí abaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Deixa os comentários aí. Sugestões pra novos vídeos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra receber mais conteúdo como esse. E eu te vejo no próximo vídeo. Peace out! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho